Salve, salve galerinha, beleza? Como vocês estão? Estão de boa? Estão de boa? Estamos aqui, agora de volta com o nosso Rockets Legacy Fazer uma grande aventura agora na missão do Sebastian Você pode ir, tô indo embora, falou, tchau Então, agora eu tô indo fazer a missão do Sebastian, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer agora nessa missão O que que ele vai ser encontrado, né? Agora, né? Não sei o que tipo de... Aterfato, algo assim do tipo de... Assim, a recompensa, né? Já tô no nível... Se não me engano, tô no nível 30... 39? 39? Sei lá Deixa eu ver aqui, equipamentos... Não, 39 não, 35 Eu tô no nível 35, eu É, já dava pra ver ali desde o começo ali Tempinho sem mexer muita coisa, né? No Rockets Focado agora no Jurassic World Mas vamos lá, então Estamos chegando perto Acho que o jogo teve algumas atualizações, eu acho Vamos descer e desce Isso, desce, desce E chegamos Muito louco, né? A luz ativa Isso Qualquer mais habilidade de luta? Vamos ver O que vai acontecer? Coruja, agradeço Que bom que você veio Avistei vários apoiadores de Rainrock vindos da costa Ouvi um deles dizer que estão indo pra outra caverna, como aquela que encontramos Como eles ainda estão um passo à frente? Não tem como saberem do tríptico Não faço ideia Eu vi outra memória Dessa vez, era de uma guardinha chamada Niamh Fitzgerald Ela tava irritada com a Isidora por usar magia ancestral Mas ainda não sei qual a ligação com o Rainrock Esses guardiões estão brincando com você Precisa arrancar mais informações deles Não é assim que funciona Pra acessar essas memórias Eu preciso concluir uma prova Não é tão fácil quando você pensa Estão me mostrando as memórias em uma ordem específica Eles... Ou eles não confiam em você Ou você não se importa com a Enio bastante pra questionar mais Claro que não importa Talvez eu devo fazer isso sem você Claro que não importa, né? Eu não sei o que me importa, Sebastião Já chegamos até aqui Não se deixa bater pela frustração Tá Eu vou ceder aos seus amigos guardiões Mas eu não gosto disso, tá bom? Nós não temos escolha Agora, que tal a gente ver Porque o Triptico nos trouxe aqui? Mano, esse jogo aqui ia ficar perfeito Se tivesse o quadribol Eu vi um pessoal do Rainrock Se afastando do caminho logo à frente Por que será? Saqueando, imagino eu Essa montanha guardava os itens valiosos do vilarejo Mas está abandonada Desde que o Rainrock tomou a costa Esse jogo ia ficar mais perfeito ainda Se tivesse o jogo do quadribol E o PVP Digamos assim Um PVPzinho assim legal Tá ligado? Dois versus dois Ou um versus um Tá ligado? Toma, crucião Todos os apoiadores de Rainrock merecem o mesmo Bom trabalho Vamos pra cá agora, né? Tem testralhos ali Eles são considerados maus presságios Nem todos pensam assim Eu sei disso Certo Eu estou tentando conversar Não vou subir essa montanha em silêncio Oxe Vamos pra cá, né? O caminho é longo Então vem Então vem então Só vem, só vem, só vem Oi 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 cadê ele eles tiveram o que merecia o que estava com a cabeça eu estava pensando em duendes mortos você podia ter matado a gente não foi nada parece que os apoiadores que vem o velho vamos continuar mas eu tô com minha bolsa cheia já se não me lembro vou ficar caçando muita coisa não vamos focar na missão principal agora porque agora já tava na hora né terminar logo nos pertence espada o repositório vou focar tudo lá emissão em principal agora ouviu aquele duende idêias ridículas de propriedade não vai não não dá nem para subir eu preciso pegar alguma coisa que eu tenho que cortar caminho não tem que cortar caminho deixa eu ver para lá para cá para cá aqui ó só um pouquinho mais de força para ele ali ó para ele subir tá com medo de lutar e a manhã bombada e aí 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 bom trabalho obrigado subindo montanha eu eu também leva isso aqui a sério e aí eu e aí e aí e aí o e aí o e isso eu botei apertando vale o botão aqui calma Estou querendo apertar o Z aqui pra pegar os negócios, mas não estava achando nenhum canto desse lado Apertei logo o botão do Windows Eu sou o inimigo Queremos a mesma coisa Achar respostas Achei que queríamos a mesma coisa Queremos sim Escuta O Lord Gok sabe coisas sobre Rembroke que nem imaginamos Ele me disse que Rembroke acabou descobrindo sobre os Guardiões e estava escolhendo tudo o que tem em relação com eles É por isso que eles parecem estar sempre um passo à frente Eu sei o que eu estou fazendo Você tem que confiar em mim Ou não vejo como vamos seguir juntos Tá, tudo bem Sinto muito Estou deixando minhas emoções me controlarem Há algum tempo Eu confio em você E não acho que consigo ajudar a Anne sozinho Bom Rembroke claramente sabe mais do que pensávamos Temos que tomar cuidado e fazer isso direito Manter a cabeça fria Temos muito trabalho pela frente Precisamos nos unir se quisermos encontrar a última peça do tríptico Vamos achar essa última peça aí né Deve ser aqui agora Entrar no túnel da torre Beleza Show de bola E começou Procurando por Runas Até agora tudo bem Encantador Ah, ele está junto Ah, ele está junto Aranhas Bem adequadas Aranhas é só ligar isso Vem Deixa eu pegar as presas das aranhas Isso aqui também é bom Só de mexer na ar Que eu consigo jogar no teclado Facilmente de boa né Fala depois que eu dou uma Dá um nervosismo Quando você quer fazer alguma coisa E você não consegue Porque É por ter um botão sem querer Toma, cruz Tem mais ainda Tá aqui Com o brinco Então Já foi Pra cá né Falou Uma escada aqui Pra que Acho que ninguém Comprei Bombada Beleza Oxi Olha só esse lugar Aqui vai ser boss Aqui é boss Impossível não ser boss aqui Império Cumprindo Métrio Distinto Ia Apertou o botão errado Ia Tomei 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 Ah não Tomei não Rússia Rússia Toma, Império, pode ficar esperto essa aranha. Crucio. Confirmo. Confirmo. Levioso. Levioso. Defendo. Defundo. Confirmo. Prendemos ela ali no canto, já era. Não pode ter sido o único desafio. Melhor começar a procurar por runas. É, aqui... Confirmo. Confirmo. Beleza. Só tem esses dois? Não, só aqueles três. Hum, deu mais duas poçãozinhas. Deve ser cara de boys. Aí, ó. Um trasgo. E aí, meu cumpadinho. Tô bem, então. O trasgo então quer brincar. Nossa, ainda pode trouxer a aranha. Vai. Vou. Quelo que dá. Tô comi. Será a님�олог? Vão. Tô comi. Tô comi. Tô comi. Crúcio. Ele fica com o Crúcio? Não fica nada. O bicho é resistente. Toma. Vai ficar esperto. Toma. Eu acho que eu vou tentar jogar esse jogo aqui no controle, mano. Eu acho que eu vou tentar jogar esse jogo aqui no controle, mano. Nada como um trago furioso para fortalecer a amizade. Revelio. Olha lá, o famoso repário. Cadê? Aqui, ó. Repário. Repário. Sou o maior bruxo, né, parceiro? Tem que reparar os bagulho aqui, os danos. Os danos colaterais. E aí, ó. Isso foi bem complicado. Um passo de cada vez. Vamos ver aqui. Encontrou alguma coisa? Um registro de TI. A Isidora esteve aqui. Aquela borda está alta demais para alcançar com um pulo. É. Com certeza. Leviosa. Accio. Não foi Accio? Accio. Vingate e Leviosa. Aí, ó. Vingate e Leviosa. Leviosa. Qual o lado? Não sei pra cá mesmo. Quase morri subindo essas escadas. Mas olha só essa vista. Valeu a pena. Ah, Pai de Choro quase morreu subindo as escadas. E eu quase morri pelo Trasgo e as aranhas. É. Outra barreira. Tem um jeito que podemos explorá-lo. Não pode ser um beco sem saída. Deve haver outro andar em cima. Boas notícias? Esse registro de diário é preocupante. a? Reveio. Bombada. Bombada. Ah, eu senti como se eu mesmo tivesse feito isso. Aqui é o quê? Fogo. Deixa eu botar um fogo ali para ver. Cumprindo. Cumprindo. Hum, moedinha. esse lugar não pode ter sido só da Isidora mas o tríptico não posso esquecer do baú da minhas coisas se tiver muito cheio tem Runas ali Runas aqui outro símbolo mais um pouco e frequente em linguagem única comprengue aquela lá então vamos lá pegar os mais próximos né o que é que ela é mais longe e esse que mais curto o show o escritório a área criada pela Isidora a Isidora deve ter aprimorado sua habilidade com magia ancestral aqui e descobri pelas memórias que vi que os guardiões e Isidora não concordavam a respeito do uso de magia ancestral queria que pudesse ver uma memória dela na última parte da tela do tríptico pegamos a Isidora não devia ter tido que guardar todo esse segredo descobri pelas memórias que vi que os guardiões e Isidora não concordavam a respeito do uso de magia ancestral mas não entendo porque ela parece ter ido tão longe para contar a história dela sem que eles soubessem queria que pudesse ver uma memória dela eu também tá aqui acabou isso fique mais claro quando completarmos o tríptico e os rapazes a passagem mágica vamos lá então e ainda não acredito aonde esse tríptico levou a gente e cadê você ou se baixo né chega em razão não me deixe esperando vamos coloque logo Uma pinceira Outra pinceira Será que... O que foi? Vamos descobrir Vamos ver outra memória dela Não posso trazer meu irmão de volta, pai Mas posso te dar paz Ah, no dia que ela chegou Que eles chegaram Eu posso te dar paz Foi no momento que ela tirou a dor dele Tudo pronto Quero lhes mostrar uma coisa Pai, esses são meus colegas de Hogwarts Meu pai não fala desde que meu irmão morreu Em minhas viagens Eu confirmei uma coisa em que sempre acreditei Nós temos o poder De tirar a dor Vai tirar a dor dele, né? Aí, ó Aí, ó Tirou O que você fez? Eu tirei a dor dele Agradeço Deu certo? Deu sim É claro que deu É prata de duende Preciso de uma coisa Bem maior Ah, certo Ajudarei se você pudesse me contar mais Sobre o que vai... Preg bar Magia Restos de um feitiço que eu criei pra eliminar a dor Mas, se usado corretamente Seu poder pode trazer ainda mais benefícios Por que você quer armazenar esse tipo de magia? Só preciso protegê-la até convencer meus colegas de que ela é valiosa Um poder como esse Irrita alguns Ixi Nem todos estão prontos pra usar esse poder Talvez não Talvez não Mas alguém estará Com certeza que lá está Ela removeu a dor Eu sabia Eu sabia que tinha um jeito de ajudar a Annie Tem alguma coisa errada, Sebastian Como assim? Você viu o que ela fez? Não, não é com as memórias É com o retrato Ah, eu acho que a Isidora não apareceu Porque não consegue Não entendi Já vimos tudo aquilo antes Os guardiões acreditam que remover a capacidade de sentir dor É um tipo de magia Muito complicada E imprevisível Deve ser feita com extremo cuidado Se é que deve ser feita O Sebastião quer fazer a mesma coisa que a Isidora Todos os desafios dados Seu valor está mais do que provado Você pode usar Eu sei que é capaz Mas ele está achando Ele está achando que está errado Alguma coisa no quadro Por favor Fale com os guardiões Se não por mim Que seja pela Annie Só isso? Por que os guardiões queriam silenciar a Isidora? Por que destruir seu retrato? É, é um parceiro Alguma coisa aconteceu, parceiro Deu muito ruim Eles fizeram alguma coisa com ela Deixa eu ficar agora E a gente vai descobrir o que aconteceu Verdadeiramente com a Isidora Vamos sair daqui Registro da missão Certo E Então Encontrei uma das escavações De Rainrock Em uma mina no litoral E vou destruí-la Estou cansado De argumentar com ele Fique à vontade Para me ajudar Mas se não Nos virmos lá Procuro você Quando eu voltar Tenho que te dar uma coisa Então tá, beleza Está se metendo em mais apuros Do que imagina Tenho que Então Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Vamos finalizar E você O que acha disso? O Sebastian Quer fazer a mesma coisa Que a Isidora fez Que é tirar a dor Então ele quer tirar a dor Da irmã dele Tá Só não sei O que pode acontecer Com a irmã dele Olha o professor lá Então vamos ver O que pode acontecer Na próxima missão Deixa eu ver se tem Algumas missões aqui Eu estava prestando atenção Lá na parte do fundo Tá Esse aqui é nível Nível 24 Já nós estamos No nível 35 Já Então tá de boa Fato mais Três missões Para ser finalizada Para a gente ir para a próxima Que é Prepare-se para Os seus nomes Finalizando isso aqui Eu acho que Provavelmente vai para a outra parte Já Porque até agora Até o momento Na parte do nosso inventário No inventário não Equipamentos A gente não desbloqueou Meio que uma montaria É Essa aqui é a montaria De voador E a vassoura Falta aquela montaria Terrestre Se não me engano Aqui ó Cadê Aqui ó Falta esse daqui Essa criatura aqui ó Até agora ainda não Desbloqueamos Provavelmente pode ser Missão secundária Eu acho Se desbloquear Mas tá bom então Aqui tem Aqui é uma missão secundária Até agora não apareceu Aqui na página Cadê a página aqui ó Missão Nossa bagulho É longe lá hein Não apareceu nada Tem uma missão secundária Ali da escola Mas nada Mapa do mundo Onde que isso aqui vai Ter vai Até lá na mina né Vou ter que pegar Vou ter que pegar Essa passagem aqui E pegar um desses pontos Aqui ó Os podfru Então é isso galera Tá bom então Finalizamos então Só mais uma missão então Próximos vídeos Vai ter mais Beleza Então um forte abraço Todos e fui E não busca Ultrapassar Tchau Tchau